Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na Zara do Barra Shopping, já deixa o teu like, já se inscrevam no canal, já compartilhem com as amigas, tá gente? E eu vou mostrar pra vocês o meu lookinho de hoje, antes vou mostrar pra vocês que é só vestido, gente, me pediram muito, então é só vestidos aqui da Zara, tá? É, meu vestido é da Zara, jaqueta da C&A, minha bota é da Constance, tá gente? Um enorme beijo, fica aqui comigo, vem! Só pra começar, gente, já vou adiantar, eu gostei de todos os vestidos que eu vesti aqui, tá? Vamos começar com esse que tá uma coisa mais linda, tá? Os vestidos da Zara, os que são curtos, eles costumam ser bem curtos, tá? Mas tem longo também, que eu peguei. Esse parece ter um toque bem macio, parece um setinho, uma seda, ele é transpassado na parte de cima, lindo essa estampa, tá um espetáculo de linda. E aí ele tem essa costura no meio com essa saia, mais pra curta. A manga dele é comprida e larga. Tem esse detalhe de amarração, ele é bem curto. Olha que linda essa estampa, esse tecido, gente, fiquei apaixonada. E eu peguei uns vestidos que pra combinar com a minha botinha, que eu botei pra jogo. E aí ele tem essa amarração aí em cima, pra dar um nozinho. Mega chique esse vestido, gente. Ele tem um zíper bem grande que eu não consegui fechar até o final. Vai ficar assim, tá? E eu vou botar a mão aonde ele começa e termina aonde eu tava com a mão aí. É que eu não consegui fechar ele até o final. Mas ele de costas ficou magnífico, né, gente? Ele é bem macio, gente. Não é transparente. Um espetáculo. Ele começa ali, ó. Bem aqui embaixo o zíper. É um zíper bem grande e vai até ali, perto do pescoço, pra gente poder colocar ele. Eu amei. Tô com o tamanho M, 379 reais. A maioria dos vestidos pra mim, Nazaro, tem que ser M. Só um que eu peguei aí que vai ser P. É muito difícil ser P. O M deu certinho e eu super compraria. Esse aí que eu falei pra vocês que é o único tamanho P. Ele é bem grandão. Por isso que eu peguei... Só de olho eu vi que o P daria. Porque ele tem um leve elastano. Ele é pra as pessoas que moram mais no frio. É pra um dia mais frio. Super ficou legal com essa botinha, com o meu cordão. Ele é bem compridão, tá vendo? É um P bem grande, que eu puxei a manga. O ombro dele é mais deslocado. É um decote em V. Muito macio. Ele é 379 também. Eu tô com S. Só tem S, M e o L, né? P, M e G. Eu amei esse vestido. Todos esses vestidos, gente, eu super compraria. Porque, nossa, vestem muito bem. A gente, tô com uma barriga enorme que eu tô pra ficar menstruada, gente. Não repara. Olha só o caimento, o tecido dele. Muito lindo. Eu só vi nessa cor aí, tá? Pra quem pensar que vai ter outra cor. Eu só vi nessa cor. E eu adorei. Ele veste assim na parte de trás. Achei que ele é muito quentinho, tá? Ele é só pra dia de frio mesmo. Muito quentinho. Eu fiquei com calor no provador. Mas eu amei ele. Tanto na cor, no caimento. O vestido é um vestido básico. Que você pode botar qualquer acessório, qualquer bolsa, qualquer casaco. Você vai ficar elegante. Eu amei. Ó o vestido. O look total ficou assim com a botinha. Ó o barrigão. O barrigão. Ai, Jesus. E agora o terceiro vestido. Olha como esse vestido veste bem, gente. E super funcionou com a minha botinha. Amei. Ele é um vestido estilo camisa em cima, tá? Você fechar ele todinho com o meu cordãozinho. Ficou um espetáculo. A estampa dele é linda. Tem esses dois bolsinhos. Ele tem... É manga comprida. Tem esse elástico. Tem esse detalhe na manga. Com uma levezinha bufância. Com um drapeadinho. Eu estou apaixonada nesse vestido. Ele vem com cinto. E a sainha desce mais evazer. Eu achei que esse vestido caiu muito bem em mim. Acho que... Ele é muito bom pra vários corpos. Porque ele deixa a pessoa com cintura. Eu amei. Essa sainha evazer. Fechou o look. Super compraria este vestido. Até pra usar com a minha botinha. Que eu achei que ficou muito lindo. Esse tom de laranja com marrom. Fica cinco dedos acima. Mais ou menos isso. Na parte de trás. Ele é assim. Ele é todo fechadinho em cima. Dá pra usar sutiã. O tecido dele é maravilhoso. Tá? Tem algodão. É... Caimento maravilhoso. E eu também fiquei encantada com esse vestido, gente. Ele fica muito gracioso no nosso corpo. E ele é elegante. Ele dá pra usar com tênis também. Dá pra usar de várias maneiras. Com mule. Ou com uma bota mais comprida. E o look total ficou assim. Gente, eu fiquei apaixonada. Tá? Tô com tamanho M. E ele é 379. A grade dele de tamanhos é bem maior do que o outro de tricôzinho. Tá bom, gente? Então, vale a pena você ver ele. Porque ele é um escândalo. Gente, eu fui atrás de um vestido de couro. Couro assim. Couro fake, né? Que vocês... A gente tá super tendência. Couro fake. Ele tá caindo aí, gente. Porque ele tem um detalhe. Ele é transpassado. Aí tem um botão pra prender do lado. E do outro lado se prende com gancho. Eu não prendi o botão. Olha lá. Fiquei com as tetas de fora. Mas ele é assim. Por isso que ele não fechou direito em mim. E vem esse cinto também encapado. Achei ele bem bonito. É um transpassado, ó. Bem legal. E ele tem forro por dentro. Não fica pinicando, colando. Nada desse tipo. Tá? Tô mostrando aí pra vocês o forro. Ele também tem essa manguinha com leve drapeado. Ele é tamanho M339. É do PP ao GG, tá? Eu achei ele um espetáculo. Também tá curto. Não é um vestido comprido. Foi o único que eu achei lá na loja, assim, desse... De couro. De couro fake. É... Olha só. Ele pra noite vai ficar um espetáculo. Com um barzinho. Para eventos, assim, à noite. Achei que ele fica lindo com bota, gente. Fiquei encantada. Amei. Demais esse vestido. Também super compraria ele. É porque eu não prendi o botão. O botão era tão pequenininho. Minha unha não tava conseguindo pegar ele pra encaixar. Então, o look na frente ficou assim, total. Olha só que espetáculo esse vestido. Muito macio. E manga comprida, né? Agora vamos para esse que é um espetáculo também, gente. Eu fico encantada com esse. O tecido dele é muito gostoso. Também é tipo uma seda. Na Zara tem muito isso, desses tecidos mais brilhosos. Tem esse detalhe na manga. Olha o acetinado do tecido. Ele tem esse abotoamento todinho na frente, tá? Olha o detalhe embaixo do seio e na lateral, que isso faz acinturar o vestido. E a gente fica maravilhosa. Eu amei este vestido. Ele é mais compridinho, desses mais curtos. Ele é o mais compridinho. Tem uma leve fenda ali também. Ele é tamanho M. E ele tá R$279, tá? Eu achei ele bem bonito. Ele só vai até o G. Mas eu gostei muito dele. Achei que ele dá para ir várias ocasiões. Ele é bem elegante. Tanto o tecido, o caimento. Se você botar um escarpão, você tá muito arrumada. Se você botar bota, bota um casaco, um colete, alguma coisa por cima. Tá arrumada. Dá para usar de diversas formas também. Ele acintura muito. Vocês estão vendo o detalhe da lateral? Como fica puxando? E esse lindo, maravilhoso. Também que eu amei esse vestido. Eu já trouxe aqui para vocês um azul marinho. Hoje eu trouxe esse verde. Com esse detalhe dessas folhagens em branco. Ele é de crepe. Olha o detalhe do punho dele. Que lindo. Ele tem esse abotoamento até ali no umbigo. Vem essa faixa. E ele é muito fluido esse vestido, gente. Também mega combinou com a botinha, né? Tudo combina com a botinha. Com cordão, com botinha. Ele também caiu muito bem esse vestido. Adorei esse saião. E botar uma bota comprida vai ficar um espetáculo. Eu tô apaixonada. Eu fico louca no provador, gente. Eu fico louca. Ai, meu Deus do céu. Eu fico louca. Eu tô com o tamanho M. E ele custa R$379. Ele vai do PP ao GG. Super compraria, gente. Sinceramente, todos os vestidos eu gostei. Todos. Só esse preto de couro que eu não fechei direito. Que eu não sei se ele vai cair bem. Exatamente bem ali em mim. Mas todos caíram bem. Ficaram ótimos. E eu amei. Olha as costas dele. Bem fechadinho. Teve umas meninas aqui que pediram pra mim botar só vestido. Eu trouxe só vestido pra vocês. Me contem aqui qual o vestido que vocês mais amaram. Ficaram apaixonadas, tá? E coloca aqui o que vocês querem assistir por aqui. Tá legal, gente? Um enorme beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.